Música Hummm, depois dessas imagens que vocês viram, vem coisa boa por aí. Pão de Nutella. Roda a vinha! Música Então vamos lá, o que a gente vai precisar para fazer esse pão de Nutella? Ó, é muito simples, é super fácil, parece complicado, mas é muito, muito, muito fácil, tá? Nós vamos precisar de meia xícara de manteiga já derretida, Nutella, dois ovos, 500 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal, um sachê de fermento biológico daquele tipo seco, sabe? Meia xícara de açúcar, 200 ml de leite, um prato redondo, papel manteiga, tipo aquele papel vegetal, né? Papel branquinho, aquele papel manteiga, e uma forma redonda, tipo de pizza. Então, vamos ver como é que faz? Vamos lá, vem comigo, vem cá. Eu gosto de começar colocando os ovos, né? Vamos colocar os ovos aqui então. Dois ovos no fundo, a manteiga, o leite, o açúcar, pitadinha de sal, não é muito não, viu gente? Uma, duas pitadinhas de sal já tá ótimo. E o fermento. Eu gosto de, antes de colocar a farinha de trigo, eu gosto de dar uma mexidinha nele aqui, só uma batidinha aqui, pra gente poder pegar o contorno já. Ok. E agora vamos colocar a farinha de trigo. A Nutella, nós vamos usar depois, tá? Então, relaxa aí, calma lá. Vamos bater esse trem aqui antes, vamos lá. Vamos lá. Deixa ele bater aí por uns sete, oito minutinhos, mais ou menos. Bom, ó como é que se pôs, né, agora. Vem cá, dá uma olhadinha. Ó como é que tá se dando, ó. A massa já tá bem mais curinha, mais consistente. Olha a consistência dela. Olha que bonita. Olha que massa, é gostosa. Vou jogar um pouquinho só de farinha de trigo pra ela, nela. Um pouquinho só. Essa, inclusive, é uma massa de brioche, tá? Então, quando a gente for colocar no forno e a gente for comê-la, você vai perceber que ela tem até um, quase que um folhadinho, né? Agora nós vamos deixar aqui, ela descansando. A gente vai cobrir com um magic, um magic, um magic plastic, ou como é que chama isso aqui? Como é que chama isso aqui, produção? Papel filme. Papel filme, muito bem. Papel filme aqui. E aí nós vamos deixar mais ou menos aí os seus 40 minutos, mais ou menos. Ela não vai crescer muito, não, tá? Ela vai crescer mais no forno. E aí a gente vai com a segunda parte da nossa, nosso pão de um pão. Segura aí. Bom, já foram 40 minutos ali e olha como é que ficou. Vem cá, vem cá. Olha que bonito. Eu coloquei o pão lá em cima, o pão no strato em cima, o plástico. Olha que bonito que ele cresceu. Olha que bonito. Olha que bonito. Uuuh, que massa gostosa. Olha isso, que delícia. Eu vou jogar um pouquinho de farinha de trigo aqui. Ok? Vou jogar aqui e vou pegar essa massa e vou trabalhar com ela aqui em cima. E vou dividir essa bolinha em quatro, ó. Vou separar aqui, vou deixar aqui no cantinho. Vou deixar aqui no cantinho. E agora, como uma, um pão de macarrão, nós vamos abrir essa massa. Vou deixar aqui. Vou deixar ela um pouquinho. Como a massa ficou muito, ela cresceu muito, ela está muito fofa de trabalhar. Olha o que acontece. Vou deixar ela um pouquinho mais grossa. Eu estico, ela fica maior que o prato. Só que quando eu vou trabalhar com ela aqui, ó. Quando eu vou puxar novamente, ela vai diminuir. Tá vendo? Tá vendo? Então, o ideal é você esticar ela o máximo que você conseguir esticar. E depois, abri-la, virar e ela vai ficar do tamanho. Sem ter que voltar a encolher. Olha lá. Olha lá. Não diminuiu nada. Tá vendo? Então, aí eu vou pegar isso aqui. Isso aqui eu vou guardar para quem sabe a gente consiga fazer uma quinta massa. Uma quinta folha. O que eu acho que a gente consegue tranquilamente. Então, eu vou deixar essa aqui aqui. Vou colocar já na minha forma. Ó. Vou deixar a minha forma já aqui. Que é uma forma que a gente vai colocar esta massa. Tá? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de... Vou já colocar essa minha massa ali. Bem no meio. Ok? E vamos fazer a outra. Vamos para a outra. Bom, acabamos de abrir todas as massas. E eu vou contar um segredo para vocês. Espera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Plante inteira. Não. Oito folhas. Vou dar dois pães de Nutella. Confundi tudo agora aqui. Bom, mas a gente faz dois pães de Nutella. Então, a gente faz um pão de Nutella. E a gente, de repente, faz aí umas bolachinhas. Que eu acho que pode ser até mais legal. Vou fazer uma. Vamos ver que a gente faz. Bom. Eu já coloquei aqui um deles aqui em cima desse papel manteiga. Já derreti lá a minha Nutella. Para não ficar aquela coisa muito dura. Ela está bem derretidinha. E aí eu vou passar aqui. Vou dar uma boa de uma espalhada aqui. Para os gordinhos de Plantão. Pode colocar. Pode colocar. Pode colocar. E aí você vai ter que usar e, de repente, sei lá, dois pães de Nutella. Pode ser também. Menor de uma espalhada aqui. Menor de uma espalhada aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma outra massa que a gente abriu. E vamos colocar exatamente em cima da anterior. Exatamente em cima da anterior. E vamos fazer o mesmo processo. Vamos espalhar. Vamos espalhar. Essa é a última camada. E agora nós vamos usar um truque aqui, que é o seguinte. Eu vou pegar aqui um copo. Vou pegar um copo aqui e vou colocar aqui no meio. Bem no meio dele. Vamos ver se aqui está bem no meio. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que está bem no meio. Maravilha. Vou dar uma breve afundadinha nele. E vou cortar o meu pão de Nutella em quatro lados. Olha lá. Fica a princípio em quatro. Então, vou cortando aqui. Vou cortar até o final. Tem que cortar bastante mesmo. Tá, gente? Agora vou cortar mais uma vez. Agora nós vamos cortar mais uma vez. Cada um mais uma vez, olha. Ou seja, nós vamos ficar com 16 pedaços da nossa Nutella. Nosso pão de Nutella. Estou com o meu câmera-mina aqui. Dá uma olhadinha o meu câmera-mina aqui, olha. Eu não aguento a hora de acabar isso aqui para começar a comer logo, né? É por isso. E o último pedaço. Posso tirar o meu copo daqui, tá? E agora tem um segredo, que é o seguinte, ó. Nós vamos aqui mostrar. Nós vamos pegar uma inteira. Duas e dois pedaços estão juntos, tá? Nós vamos virar para fora, olha. Duas vezes, ó. Uma. E duas. Ok? E vou juntar isso aqui, ó. Só uma juntadinha aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer novamente aqui, ó. Levanto os dois pedaços. Viro para o lado de fora, ó. Um. E dois. E junto aqui, ó. Bem na pontinha aqui, ó. Bem juntinho aqui. Mais uma vez. Vamos lá. Os dois pedaços. Lado de fora. Um. E dois. E vou juntando. Não se preocupe, suja o papel, não há problema, tá? Lembre sempre de juntar essas gotinhas aqui, ó. Tá? Olha como é que fica aqui pra gente. Bonito. E agora, pro forno durante 20, 25 minutos, até porar. Porou. Tá bom. Então, enquanto tá lá, 180 graus, 20, 25 minutos, mais ou menos. E nós falamos que a gente, né? A gente fez aí três massinhas a mais. Então, eu vou dar uma caprichada aqui. A gente vai cortar isso aqui. E vamos fazer aí uns... Eu vou estar com o meu ajudante aqui, Caio. Vem aqui, Caioão. Lavou a mão ou não? Lavou. Lavou? Muito bem. Eu vou fazer aqui, ó. Bem pertinho aqui pra gente fazer o máximo que a gente conseguir, tá? Ó. Tô fazendo aqui, ó. Saiu, você só pode colocar aqui pra gente fazer o... Ó. Até por assim, né? Coisa fica. Olha aí, ó. Nós fizemos com o que sobrou de massa, nós fizemos... Ah... Essas estrelinhas, corações, né? Agora, se você não tiver essas estrelinhas, essas coisas assim pra cortar, não há problema nenhum. Pega um copo de cristal, né? De borda fina e corta a massa toda redondinha. Fica bom também. 20 minutos e passaram. Vamos lá. Vamos pegar. Vamos lá. Olha que coisa mais maravilhosa. Olha que bonito. Isso. Agora é o seguinte, eu vou tirar ele daqui, tá? Eu vou tirar ele daqui e vou deixar esfriar um pouco. Porque assim, como é muito quente, isso aqui não é legal também, tá? E agora, um trabalho maravilhoso. Dizem-se, não é? A fioreza sintere. Olha que bonitinho. Agora a gente vai lá pro forno colocar mais. Eu acho que nem vai dar 20 minutos, não dá 20 minutos, não. Acho que vai dar uns 10, 15 minutinhos só. Vamos colocar lá. E é só dar uma douradinha que a gente já tem uns biscoitinhos maravilhosos. Bom, depois de exatos 15 minutos, olha que bonitinho. Olha que legal. Olha que legal. Como eu falei pra vocês, pode fazer isso aí com um copo, qualquer coisa assim, pra ser um copo de ponta fina, né? Isso aqui é gostoso pra comer com uma mantequinha, né? É maravilhoso. E agora pra gente finalizar com um chá de ouro, suco de confeiteiro. Só colocar aqui em cima, assim, ó. Só pra dar um charme. Olha que bonitinho. Vem mais pertinho, pra você ver. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Deixa eu ver mais. Se quiser pode colocar a técnica bem. Agora basta provar. Vamos lá? Vamos lá. O que a gente pode fazer, nós podemos tirar com a mão mesmo, né? Tirar aqui, que é legal, ó. Você pode fazer assim, ó. Simplesmente, ó. Ó, legal. Coloca aqui. Vamos colocar o rinho daqui. Um cafezinho, isso. Em quarentena. É maravilhoso. Olha que bonito. Obrigada. Olha que bonito. E aí? Vamos começar? Vamos tomar um pra câmera ali. Vamos lá tomar um pra câmera aqui, assim, ó. Vem aqui, assim, ó. Vamos lá. Um, dois, e... É muito bom. Faz em casa. Deixa seu comentário lá. Quero ver se você gostou, tá bom? E, ó, até o próximo Like na Cozinha. Tchau. Tchau. Ok, então vamos lá. Cadê os olhos? Vamos lá, então. Mais isso aqui. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto